Fala galera que é meu Deus, eu estou te vendo o Marcelino com mais um vídeo para vocês e vamos falar hoje de NGA Murales Olha aqui a NGA Murales, cara, vem com talas de posição de dedo, que legal hein, olha que bacana Murales, cara, que legal, vamos falar da Murales, é isso mesmo, NGA, mais uma luvinha aqui no canal Trazendo para vocês conhecerem, antes de falar da luva, antes de falar das especificações, das talas Tudo que eu gostei e que eu não gostei, bem, antes, solta a vinheta Boa, pegou ainda Boa, pegou, 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 pegou Os tambores, caramba, já consegui levantar essa bola aqui direto do pacote, sem lavagem, sem nada É um antes e depois aí, bem suja né, mas você pode ver que o branco limpa Boa galera, vamos lá, vamos falar da NGA que chegou para a gente, modelo Murales, é isso aí A NGA não está colocando mais etiquetinha né, especificações e tal, essa aqui tem sem nada escrito Diferente, eu acho que da Abril veio escrito umas coisinhas, a NGA, essa aqui Murales não veio nem o nome nem nada Mas eu sei que é a Murales, tá, então se não vier na sua, já olha aí e já comenta Bom, e modelo Murales, não tem lugar escrito também Murales, mas acho que a NGA deveria colocar o modelo na luva Acho que fica mais bonito, mais premium, bem, só um detalhezinho básico Bem, embalagem simples zona, com a luva mais cara, devia trocar pelo menos a embalagem Já que a Abril já veio com essa aqui, as embalagens são as mesmas para todas as luvas Mesmas mais caras, inclusive da Abril e da Evolution Lembrando que nós temos ainda uma intermediária que é a Evolution Que é um pouquinho mais cara, mas não chega a ser perto dessa, que é a mais cara de todas, tá Apesar de, vamos falar do Latix também, já que a Abril vem com Latix SSG E eles falam que as outras luvas vêm com Latix melhor Bem, aí já é o fabricante que fala, a gente só fala o que a gente tá vendo, beleza? As talas que vêm são essas aqui, as talas são horríveis, mano, é sério Eu não gosto, já falei pra vocês mil vezes, não é só porque é NGA ou é outra luva Essas talas são muito duras, elas incomodam pra fechar Então se você tem uma experiência de talas com essas, infelizmente, realmente vocês nunca vão gostar de talas Ah, mas eu tenho uma 10, não joga fora, porque isso aqui realmente não é tala que se apresente As talas melhores que tem, mesmo assim, ainda não é top de linha Porque descola os gomos, quebra mais fácil, é as de gomos Só que as de gomos, realmente é um pouco mais cara, quebra mais fácil e descola os gomos Essa aqui não descola, não quebra tão fácil, mas é totalmente maleável Mas ele é muito duro, olha só isso Isso aqui prende sua mão, a gente fecha a luva A mão volta aí, ou mola, mano Então eu não gosto dessas talas, tá? Pra sua experiência ser agradável, pelo menos tenta usar as talas de gomos E aí sim, você vai ter uma experiência mais agradável Se você usou essas talas aqui e fala que não gosta de talas, realmente a sua experiência vai ser muito desagradável Infelizmente, não tem jeito Essas talas, não recomendo Bem, vamos falar da luva que eu já até troquei as talas Já botei as talas de gomos, que eu vou mostrar pra você porque eu gosto tanto das talas de gomos Vamos tirar do pacotinho, vem nesses plásticos aqui Essa aqui é um tamanho 10 Vamos falar também do tamanho, tá? Essa aqui é um tamanho 10 Eu já achei o tamanho 10 da Muralis muito grandão Parece que é um 11, é sério Eu já, diferente do modelo da Abril, que eu achei os tamanhos bem certinhos O 10 parece um 9, mas o dedo mais alongado O 9 já parece um 8 É uma construção que toma muito danada de comprar Exatamente porque você pode comprar e não ficar legal na sua mão Bem, esse aqui se fala que o Lattes é um PSG, né? É um Lattes profissional ou soft grip Melhor do que o SSG, que seria o que tom na Abril Eles falam que esse Lattes aqui é melhor De 4mm, já que a Abril tem Lattes de 3mm Então aqui tem 4, bem melhor E aí, o corte, eu gosto muito Esse corte, como vocês sabem, é o híbrido, né? Tem o whole thing no flat e tem aqui negativo no meio Bem, poucas luvas trazem assim Poucas luvas trazem positivo com negativo Ou só positivo ou só negativo Essa vem híbrido mesmo Negativo, positivo e ainda tem double híbrido Esse é o double híbrido Porque, como você vê, é positivo e negativo Já é um híbrido E é corte positivo e negativo E aí já é whole thing com negativo Ou seja, são double crew É isso mesmo Bom, vamos lá, vamos falar da luva, né? Ó, tem zíper O zíper é o mesmo zíper que usavam antigamente nas Evolutions Cara, acho que Evolutions até baixo Acho que eles nunca vão fazer uma luva igual ou melhor Muito bonita, muito legal Mas não chega nem perto de ser uma Evolution antiga, né? Da minha época E muito menos de uma Pepassion Mas é legal A construção tá bem bacana Eu gostava mais das outras antigas Essa aqui é a Muralis É o modelo 2024 Tá melhor do que o modelo antigo Mas, mesmo assim, eu acho que não chega perto das outras que tinha não E a Pepassion, meu filho, era top Bem, vem com talas nos cinco dedos As talas aqui eu já mudei Como eu falei pra vocês Eu coloquei já as de gomos Tá aqui, ó As de gomos, tá? As de gomos que eu comprei na Raptor Então, as gomos tá aqui E o ruim dessa aqui é realmente que, ó Elas descolam os gomos Tá vendo aqui? Elas descolam essas paradas Quebra com mais facilidade Mas ela tem muita resistência pra trás Ela não enverga E ela é muito mais flexível Olha só isso Você soltou, ó Aqui, ó Um colinho aqui Vou tirar essa colinha pra você ver Ó Soltou, ela fica Ela não leva seu dedo pra trás de novo Então, ela é muito maleável Muito flexível Então, se você tiver uma experiência dessa aqui Nessa luva da NGA Mano, com certeza vai ser mais agradável Do que as que vem As que vem são de plástico E são muito duras Essa aqui, realmente, caraca É muito boa E ficou muito confortável Já testei, já olhei Ficou muito bom Bem, a luva conta com Cinta de uma volta Em lápice sintético mesmo Dorso em lápice sintético também Tem umas ergonomias aqui na luva Um corte só aqui, ó Só dividido em duas partes Essa parte dos dedos E essa parte aqui E a do dedão Então, eu só achei o seguinte Um defeito que eu coloquei nessa luva Foi só que aqui ficou muito alto Você coloca calça Aqui dá uma barriga Fora isso, a luva ficou muito legal Fora também que eu achei a 10 Essa aqui é o tamanho 10 A etiqueta aqui, ó Tamanho 10 Eu achei que ficou grande Pena que eu não tenho a 9 Para testar Para fazer um comparativo Mas a gente, se eu usasse a 9 Ainda ficaria melhor A 10 achei que ficou muito grande Bem, mas eu teria que ter uma 9 Para testar Eu não tenho Só tenho aqui a 10 E nem a 11 eu tenho Mas parece muito com 11 De outros modelos Eu realmente acho que a 9 Para mim, que os 9,5 Ficaria boa A 10 já sobrou um pouquinho Na ponta dos dedos Tá bom? Bem, tem um velcro aqui na parte de dentro Que eu odeio esse velcro Vou tirar esse velcro aqui Justamente para você poder puxar melhor Muita gente coloca aqui Tampa e puxa Eu não gosto Mas aí vai de cada um O velcro já é de boa qualidade Tá? Diferente de outras marcas aí Esse velcro aqui é bom Eu gosto desse velcro Bem, por baixo temos o micromesh Tá? Respirável, branquinho Parte, como eu falei do doce Que são em duas Se for contar com o dedão São três O corte Rolfinger no dedão Esse dedo indicador também Rolfinger positivo Mindinho Rolfinger também positivo E aqui negativo Tá? Bem, indo por dentro Um micromesh azul Respirável também Bem, aqui já é mais um nylon Bem nano mesh Aqui parece um nano mesh São mais fininho dos meches Que tem Caraca Tem silicone interno Que ó Caralho, cuzão Essa lua é cara, hein? Pode comprar aonde? Que eu vou comprar essa lua Pode comprar no site Diretamente da NGA Essa lua eu não tenho Na realidade Mas você vai poder comprar Com cupom top Com desconto top De 15% Do meu amigo Matheus Ferrari Ferrari 15 Lá no site NGA Dá essa moral pra mim aí Aí ajuda o meu carinho E se você comprou Com cupom do Ferrari Já Deixa aqui no comentário Eu quero ver Comenta aqui Que eu comprei Com cupom do Ferrari 15 NGA Compra lá e já ajuda Como eu falei Eu achei que ficou sobrando Essa aqui já encostou Aqui Já encostou E realmente Achei que ficou sobrando Principalmente Nesse aqui do mindinho E tá com as talas de gom Ficou muito bom Muito confortável Muito legal mesmo Ajuste bem bacana Mas como eu falei Eu achei Que ficou só muito alto Aqui Muito material Nessa parte Tá Mas nada que incomode Achei um pouco pesada Também Apesar de que já tem Com as talas Mas achei pesada Muita construção Tem muita espuma Aqui debaixo do micromesh Ainda Achei mais pesadona Mesmo Tem gripe de cara Vamos testar Tá em gripe Ó Tem pouco gripe Não tem muito Mas tem gripe Segurar com a mão Só Também eu uso 9 Essa aqui é na mão 10 Então fica mais fácil de segurar Se tem na mão 8 Na mão é que é mais difícil Então eu recomendo Você fazer uma pré-lavagem Pra pingar e segurar Ó Deu Mas escapou Então não quer dizer Que o gripe não tá Tão fenomenal Tá escapando Recomendo realmente Faz uma pré-lavagem Lava em casa a lua Antes de jogar Pra lavar a lua Você recomenda o que? Pra lavar a lua Sabonete de biber ser nascido Ou de preferência Os detergentes Ou sabões De luvas específicos Bem Tô testando Já testei Já provei O lava-luva Duas fragrâncias Topzera Que você pode comprar E utilizar E pra lavar Nós vamos usar o lava-luvas Do modelo Marini Tá? Esse aqui já é o azulzinho Escova E o lava-luva Marini Como lavar corretamente A sua luva, né? Branca Que tá totalmente suja Não tem gente pedindo Nesse vídeo E essa aqui ainda tá suja Então É um antes e depois aí Você pode comprar E utilizar Vou deixar pra vocês Lindo em descrição Pra vocês comprarem Porque esse aqui O que eu testei Gostei pra caralho Esse aqui eu gostei demais Tem esse Marini Que é o azul E tem o branquinho aqui Que eu tô usando mais Ó Esse aqui ó Beleza? Esse aqui é top de linha Comprei quatro De uma vez Tem link em descrição Pra vocês no Mercado Livre Pode comprar Com total confiança Que vai chegar Bem legal Gostei demais Pouca espuma Lava e dá um cheirinho agradável Diferença dos dois Só que é só o aroma E a cor mesmo Que faz a mesma função Não tem glicerina Não tem glicerina Não tem glicerina Não deixa sua luva amarelada Lava muito Link em descrição Gostei Bem legal Bem legal Construção bem bacana Muito material aqui em cima Pesado Mas gostei Finalizar também Põe seu nome aí E compra no cupom Ferrari15 Valeu Tchau Somos o dano Pesado Tchau Tchau